Pra mim só a festa, em primeira divisão Te terá nos pés, pra falar em minhas mãos Sou um campeão E aê, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? E aê, e aê Como que tu tá? Conta pra mim Eu tô suando, tô com muito calor Tipo, eu tô com muito calor A lamparina tá aqui sempre, me abandona Nossa, eu olho pra ela agora, eu não enxergo mais nada Eu já não enxergo sem olhar pra ela Não enxergo de longe, não enxergo nada Assim, eu vou enxergar uma pessoa se ela chegar um palmo de mim Aí talvez eu enxergue de longe Queridos, nada O vídeo de reação de hoje vai ser o orgânico 5 A gente fez reação do orgânico 4 Que estava o bicho E agora saiu o 5 Novo ciclo Lorena e Jean Cabeleira Antes da gente pro vídeo de reação Por favor, se inscreve no canal Se você não for inscrito Se inscreve aí no canal pra me ajudar Deixa o like no vídeo Ativa o sininho Me segue lá no Insta Agridoce Underline Indy E vamos lá Play Lorena e Jean Cabeleira Olha ela aí Dona do Magoço Bem linda Desde sempre eles me ensinaram Apontaram o caminho que eu devia ir Na minha cabeça confusões e sentimentos que eu não conseguia distinguir O tempo foi passando e eu me acostumando a levar o peso dessas cordas E o ar que eu respirava já não era puro fardo Era duro e isso me sufoca Nada contra a corrente era o dilema Escolher serena não era opção Visão pra quem tinha olhos fechados Tapados, correntes, cadeados, segurando o coração Os gritos ecoavam, mas ninguém ouvia A noite era fria, virou poesia Versos e canções me pareciam A saída do lado, a Bíblia aberta Me servindo como guia E eu só quero saber Quem me perguntou o que eu queria ser E eu pretendo partir Pra qualquer lugar bem ungido aqui E eu só quero saber Quem me perguntou o que eu queria ser E eu pretendo partir Gente de mentira Brincar com a verdade E faz da vaidade sua religião Buscando no preço das coisas Valores e amores que lhe faltam no coração Na pressa pra meta que lhe foi vendida Um tanto de vida se deixa ali Na fila no beijo da cena do filme Que não deu tempo de assistir Fechar os olhos pra ver Esquecer do medo e sentir A fonte divina que existe dentro de si É o que te liberta a prisão Depende da sua visão Porque querer ser já não é E aquilo que resta é você Veja bem Os olhos brilham quando a gente tem Um novo ciclo pra recomeçar E calmaria desacelerar E calmaria desacelerar A nossa vida Olhe só O mundo gira, gira ao redor Estrela guia, seja o meu farol Todos os dias Todos os dias quero ser o sol Que irradia E eu só quero saber Quem me perguntou o que eu queria ser E eu pretendo partir Afi, mulher, que voz é essa? Mulher, que voz é essa? Coisa linda Que coisa linda Que música sensível Sabe assim, pra mim Não sei explicar direito Pra mim tudo parecia muito sensível As vozes dos dois A voz dela não entendeu o que falar A voz dessa menina é muito maravilhosa Pelo amor de Deus Que voz linda E a voz dele também é muito bonita Combinou muito as duas vozes juntas Na parte que os dois cantaram juntos E também na parte que cada um cantou a sua parte Mas eu achei muito sensível A música, a letra, a forma que foi cantada Até o próprio clipe em si O rostinho de cada um ali De tipo, realmente fazer valer aquilo que eles estavam cantando Pelo menos foi a minha impressão E eu pretendo partir Pra qualquer lugar bem ungida aqui E eu só quero saber Quem me perguntou o que eu queria ser E vai E eu pretendo partir Gente de mentira Brincar com a verdade E faz da vaidade Sua religião Buscando no preço das coisas Valores e amores Que lhe faltam no coração Na praça pra meta Que lhe foi vendida Um tanto de vida Se deixar ali Na fila No beijo da cena Do filme Que não deu tempo de assistir Deixar os olhos pra ver Esquecer do medo E sentir A fonte divina Que existe Dentro de si A letra é muito linda Tipo A letra é muito linda É uma letra que Que faz você refletir Sabe Pelo menos Na minha opinião Me faz refletir E é aquelas músicas Que você começa a ouvir Você já logo coloca Um sorriso no rosto E você vai até o fim Da música Sorrindo Entendeu É uma letra muito foda Cara Uma letra muito Que significa muito Sabe Essa coisa De fechar os olhos Pra ver de fato Cara Ontem Eu tava vendo um vídeo Falava muito sobre isso Sabe Tipo Tinha Duas Duas questões No vídeo Que eu tava vendo Duas coisas Que foram faladas Que era tipo A lição do dia Primeiro Era Liberte-se Quantas vezes Você já falou Pra si mesmo Liberte-se Eu me liberto Então assim Às vezes A gente Tá preso A N coisas Entendeu Seja padrões Seja Todas as coisas Que acontecem Na vida da gente Entendeu De uma maneira negativa Acabam prendendo a gente E quantas vezes Você já disse Pra você mesmo Eu me liberto Disso E realmente Significou Aquilo que você tava falando Entendeu Essa era uma das lições A outra era Quem é você Você Quem é você Você já fez Essa pergunta Pra você mesmo Quem é você Você é o que você fala Você vive o que você prega Você é verdadeiro Com você Você sabe Quem você é Pra onde você quer ir Como você quer ir Quem é você E eu acho Que a melhor forma Da gente descobrir Quem Quem é a Andy É olhando pra dentro E esquecendo Não esquecendo os medos Mas assim Tipo Superando esses medos Olhando pra dentro Vendo a essência Vendo a sua essência E aí você vai conseguir Ter um despertar Assim Pra vida E pra si mesmo Entendeu Parabéns pra todo mundo Ficou a coisa mais linda De novo Gente eu tô amando Esse acústico Esse orgânico Eu tô apaixonada Por isso Lança mais Lança mais rápido Por favor Lança sim Dois por semana Porque tá muito bom Isso Eu tô amando Parabéns de verdade Pra todo mundo Parabéns pros dois Amei tudo Achei tudo lindo Parabéns pra todo mundo Que participou Muito foda Muito sincero Muito de coração Então é isso Se você gostou Do vídeo Se inscreve No canal Deixa o like No vídeo Me segue No Instagram Agridoça Um super Beijo E até o próximo vídeo Tchau